E é só mais especial para toda a galera apaixonada Não, não me diga jamais Tente voltar atrás E peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu? Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi um ladrão que te roubou de mim? Me diga o que aconteceu? Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi um ladrão que te roubou de mim? Me diga quem foi um ladrão que te roubou de mim? Me diga quem foi um ladrão que te roubou de mim? Me diga quem foi um ladrão que te roubou de mim? Te buscar Me diga quem foi um ladrão que te roubou de mim? Me diga quem foi um ladrão que te roubou de mim? Me diga quem foi um ladrão que te roubou de mim? Me diga quem foi um ladrão que te roubou de mim? Me diga quem foi um ladrão que te roubou de mim? Me diga quem foi um ladrão que te roubou de mim? Vivo sofrendo calado A dor da ingratidão Por amar quem não me ama Padece meu coração Ai meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Quem não tem sofre também Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Quem não tem sofre também Já amei, fui amado Hoje vivo sem ninguém Vivo num mundo sofrendo Com saudade do meu bem Ai meu bem Ai meu bem Ai meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Quem não tem sofre também Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Quem não tem sofre também Quem tem amor sofre também